Você se foi e eu virei o vazio de alguém Uma metade qualquer de uma música Meninos, é um prazer receber vocês aqui no Ponto Pop, viu? Da última vez que vocês vieram pra cá, vocês tinham acabado de voltar da Bolívia pra gravar esse videoclipe de vocês, Você Se Foi E aí agora, vocês já estão com um EP novo Vocês já gravaram um clipe novo A gente acabou de gravar outro clipe E eu quero conversar um pouquinho sobre esse EP de vocês Que foi um dos mais vendidos, a música Cabelos de Algodão Inclusive foi a mais vendida lá no iTunes Vocês esperavam toda essa repercussão que teve esse EP? A esperar é meio... É que não é o esperar, é outra palavra É tipo, você quer, mas quando rola, você almeja Aí quando você vê o que acontece, você fala É legal, foi bizarro Não que você ache que vai chegar, você sonha Quer? Quer muito Quando eu te encontrar Belinha no sofá Cabelo de algodão Um mil histórias pra contar Alô? Sou eu Começando a ter um caminho assim que... Das nossas músicas que tem uma identidade bem do fly mesmo Tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel E vocês vão lançar oficialmente esse EP dia 12, agora de abril, aqui em São Paulo Isso Num show Que eu fiquei sabendo que não vão ter ingressos do Meet & Greet Vocês vão fazer uma promoção, né? Isso Como é que vai rolar? Vai rolar, a gente vai fazer sorteios Quando é que vai acontecer esse sorteio? É, então aí você fica ligado lá na página do flyfacebook.com.br Flybr, isso aí Então, mas a gente vai fazer, acho que vão ser em algumas partes, vão ser alguns sorteios, sabe? Aí, entre as pessoas que já compraram, a gente vai sortear os camarinhos Que aí vai... A pessoa, ao invés de conhecer a gente lá embaixo no Meet, na salinha, lá não Vai entrar lá no nosso camarinho, vai ver a bagunça Aquela bagunça que a gente faz Comida espalhada Sim, vai lá comer com a gente, vai ser diferente um pouco Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos de algodão E mil histórias E desse novo videoclipe que vocês acabaram de gravar Quando que vocês pretendem lançar de cabelos de algodão? A gente lançou, a gente lançou, a gente gravou faz pouco tempo, acho que faz uma semana E eu acho que não vai demorar um mês pra gente lançar esse clipe, né? É se dependente da gente, meu Já tava aí Se a gente fosse editar, a gente ia sair do estúdio editando ele pra postar Mas a gente tá muito celoso já pra ver o resultado Que foi, eu acho que é tudo nosso, assim, foram ideias nossas A gente dirigiu muita coisa, tipo, a gente queria, a gente tinha liberdade de fazer Pô, vamos fazer essa cena assim, esse take assim E o diretor que dirigiu a gente, deu essa liberdade pra gente Um salve pro Tico Pro Tico, pro Tico E o Ti Os caras que fizeram a direção e acho que vai ficar bem legal, galera Vai gostar Bom menino, vocês sabem que a galera sempre quer saber tudo que vocês fazem Pra onde vocês vão As opiniões de vocês sobre outros artistas Então eu bolei uma brincadeira aqui Eu tenho vários artistas dentro dessa caixinha Eu vou tirar um por um e aí eu quero saber A maioria tem polêmica girando em torno, outros não tanto E eu quero saber a opinião de vocês Tá Combinado? Vamos lá Então vamos pro primeiro artista? Será que tem o KEP? Não, né? Primeiro artista Primeiro grupo Restart 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 Bom, eu sei que vocês são bem amigos dos meninos, né? Eles que produziram esse novo EP de vocês, o Mais Um Isso E há pouco tempo eles anunciaram que vão dar um tempo com a banda E não disseram quando que eles vão voltar de novo com o Restart Tem muita gente falando que eles deram esse tempo com a banda Porque eles acabaram caindo no esquecimento O que vocês acham disso? Vocês concordam? Hum Ah, não sei Esquecimento eu acho que não Porque independente de criança, adulto, adolescente Se você perguntasse, conhece o Restart? A galera fala, conheço Conheço Todo mundo conhece o Restart Não é esquecimento Então acho que não foi uma pausa necessária Tanto que tá todo mundo falando deles Tá todo mundo falando Saiu em todas as mídias Ninguém tem topic no Twitter Pô, eles Pelos que eles postaram, a gente leu Eles sentaram, conversaram e decidiram entre eles Eles estão, meu Com certeza, felizes com a escolha Então não dá pra gente entender o que passa na cabeça de cada um, né? Nem julgar É, eu acho que se eles decidiram isso é porque pra cada um vai ser melhor E, bom Eu particularmente sou bem fã de todos Pelo trampo que os caras fizeram Acho que nunca o Brasil teve nada parecido assim E marcaram uma geração também Nossa, muito Absurdamente E é legal se pegar de referência mesmo Que é o público que a gente tem Tem tentado, né? Atingir É o nosso público E... Ah, os caras são demais E hoje eu sei, sei, sei Não importa mais Porque não vai, vai, vai Mudar atrás O que Estou em mim Vamos pro próximo? Vamos Bora Taylor Swift Hum, parece você, sabia? Um pouquinho Me lembra Bem branca, né? Parece mesmo Bom, a Taylor Swift Rolou uma polêmica Por causa do Spotify Ela tirou todas as músicas dela Lá do Spotify Porque ela acha que música não deve ser de graça As pessoas têm que pagar pela música E depois veio o empresário dela Falando que ela recebe muito mais pelas músicas Que estão lá na Vevo Do que pelo Spotify Então que pra ela não interessa muito se tá lá ou não Sabe? Tem gente que concorda Dela ter tirado essas músicas Tem gente que não concorda O que que cês acham? Hum, olha É muito bom pra divulgação É, eu acho assim O que os artistas têm medo hoje em dia É de você lançar um som E isso cair, tipo, em Na internet De um jeito meio banal, sabe? Tipo, você entra em qualquer site Baixa um som Que o artista, tipo, se empenhou em fazer E você baixa aquilo, tipo, meio Pô, mas Burrice do artista Não, não, sim Sem problema Não, não Mas calma Deixa eu concluir Calma aí Daí você joga Não tô com nada Que nem aconteceu com a gente A gente fez todo um trabalho Sim Pra lançar um EP Daí saiu Sério O CP vazou Sim, sim Imagina se tivesse vazado Por um site, tipo Que a gente não quisesse Que ganhou 10 milhões de downloads É Tá, mas e aí? Só isso, não, por isso Isso eu acho errado A gente faz música pra isso Beleza Não, a gente faz música pra isso Eu acho que assim A gente tá aqui A nossa música é só pras pessoas ouvirem Não tô fazendo pra mim Senão eu nem gravaria Eu ia compor pra ficar cantando no quarto Mas ao mesmo tempo Se essa música te Não, eu acho justo Que você compre o CD Só que assim Eu acho que é legal Você ter a opção Sem entrar em um aplicativo desse Você vai ouvir 10 milhões de pessoas Se você gostar do Fly Você vai comprar um CD Porque a gente faz isso Isso é prova A gente faz Sim Você conhece um cara novo Você fala Meu, olha aqui esse cara que eu ouvi Você mostra pros moleques Eles vão lá e compram o CD Tipo, meu É válido também Eu, Kaique, penso que isso Eu gosto Não precisava, saca? Porque ela já ganha Tipo, estupa Ela já nem precisa mais de dinheiro Acaba gerando toda uma polêmica Uma parada As pessoas vão julgar ela Até errado, mal Porque vão falar Ah, a mina quer cobrar Acabam tirando uma conclusão Talvez não seja tão boa Sobre ela Por nada Ela podia ter deixado Mas sei lá, né? Ela não se importa Eu tô querendo mostrar Tipo, a visão Quem sou eu e minha opinião? Porque você não entende Ninguém sabe por que ela fez isso É, eu tô pensando Em como ela pensou Não sei, velho Pra mim Eu acho justo comprar Porque, querendo ou não As pessoas acham que é uma brincadeira Mas não, gente É nosso trabalho É nossa vida É um tempo que já não se vende mais disso É, tipo Totalmente diferente É totalmente diferente A música de agora De 40 anos atrás Outra polêmica que gira em torno da Taylor Swift É que ela só compõe músicas falando de relacionamentos passados E com famosos, né? E com famosos O que vocês acham disso? Vocês também só compõem músicas falando de relacionamentos passados? Imagina Ah Não? Ah, na real sim Mas os nossos não são públicos E não fica uma coisa que vira tipo uma cutucada em alguém que é público E vão ficar lá, sabe? Fica só cutucada pra aquela pessoa É, que nem cabelo de algodão Não fala de algo Fala de um sonho de futuro, por exemplo De alguém que, na verdade, pode ou não existir Tipo, meu Todo mundo sonha em ter alguém um dia e acabar com uma pessoa do lado Simples isso Não é de algum relacionamento que acabou Vamos pro próximo Kim Kardashian Olha Bom, a Kim Kardashian Veio de um reality show lá dos Estados Unidos com a família dela E que fez ela bombar demais Hoje em dia ela tem aplicativo de celular Que é um videogame Ela vende roupa, ela vende cosméticos Ela ficou mais conhecida ainda depois que casou com Kanye West O que vocês acham desse tipo de celebridade? Tipo os BBBs Eles ganham fama através da exposição na mídia Eu acho que a blogueira não conta porque a blogueira ela tá lá Ela não sei, eu acho que ela teve um percurso a mais pra chegar naquilo, sabe? É só de se expor na mídia que você fica famoso O que que vocês acham? O que que vocês acham disso? Acho que não me acrescenta em nada pessoas assim Só isso, eu não julgo também, cada um faz o que é da sua vida Mas não é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir Tipo eu não procuro saber da vida dela Tipo não me interessa, apenas Mas ela deve estar muito feliz lá, a milionária Não é isso, tá aí As novinhas tão sensacional Não pode falar a palavra legal Vocês participariam de algum reality show? Assim Da vida do Fly eu acho que seria bem naquilo Mas assim, ficar 24 horas com uma câmera em cima de você É esse tipo de reality show que eu tô falando Se fosse pra nós Eu acho que sim, mas é meio bad Tipo, é que sei lá, não vou falar e daqui 5 anos eu entro na fazenda Não, não, mas sei lá Tipo, é uma grana Mas eu acho que eu não conseguiria Eu sou bem chato As pessoas iam ficar bem, tipo Iam pegar uma bad bem grande de mim Então eu prefiro que não Tá, mas e se vocês participassem? Quem vocês acham que sairia primeiro? Eu Dos três, você? Paula chato Por quê? Eu sou chato Sabe que eu também acho que eu sairia assim Uma das primeiras participantes? Porque eu tenho dificuldade de me abrir logo de cara com as pessoas, sabe? Eu sou bem mais tímida E eu acho que quem tem vantagem nesses jogos é quem É exibido Talvez essa parte, esse jogo assim mais na sua Seja mais interessante pra um jogo Eu ia sair Eu sou muito dado, eu gosto de conversar com a galera Que todas me respeitam com as palavras Posso falar, mas são as palavras, passo Eu sou um cara sério, velho E deu em cima da tia azeite É nada, é nada E ainda mando um beijinho pra câmera falar Quando eu sair eu vou pegar você Vou pegar você Vou pegar você de volta Próximo P9 Os meninos do P9 Ah, não Brincadeira, os moleques são gente boas Eu ia falar isso Desde que P9 é P9 e Fly é Fly Existe essa rixa entre os fandoms Eu sei que vocês conhecem os meninos já, né? Como é que é o relacionamento de vocês? A gente não é amigo, fala nossa gente Mas a gente se trombou várias vezes recentemente Tanto em show e em estrada A gente fez um festival juntos E aí que até criou um laço mais legal Que a gente se encontrava mais E os moleques são gente boa Estão no mesmo corre Eu acho que música não deve ser comparada A gente sempre falou isso Não é pra comparar A minha é melhor que a sua Não precisa E acho que cada uma tá fazendo Mostra um pouquinho de cada um E essa rixa da galera Eu não vou dizer que é uma coisa totalmente saudável Mas meu, deixa eles lá Mas eu acho que é saudável você receber A gente já deixou claro Meu, a gente tá junto Eles são Eles tem o mesmo sonho que a gente Então meu São exatamente iguais a gente Só que fazendo outro som Mas e por que que tem essa rixa? Porque as pessoas insistem É, mas é fã, cara Mas é tudo na vida Música no futebol Que tem que ter tipo É, One Direction Briga com The Wanted Mas com tudo na vida Saca? É, as pessoas Mas às vezes eu não sei Um vem de São Paulo Outro vem do Rio de Janeiro Fazem um sonho Às vezes também Até com a gente Às vezes ficar entrando na foto Falando, ai, Natan Você é meu preferido Porque não sei o que É, as pessoas querem comparar Tipo, acho que as pessoas Não são comparáveis As bandas A vida não é comparável, gente Aprende Cada um é cada um Cada um é cada um, gente Música no futebol Último Justin Bieber A última vez que vocês vieram aqui no Ponto Pop Vocês falaram que vocês curtem bastante o som dele Né? Bom, tem tanta coisa envolvendo o Justin Bieber Ele foi preso Falam que ele usa drogas Que se envolveu com prostituta Vocês acham que isso acaba sujando um pouco a imagem do artista? Por causa de todas essas coisas Com certeza Total Total A gente estava preso Ele não deve estar feliz Mas a gente brisou em uma coisa esses dias A gente estava conversando Que hoje a gente quer ser o exemplo Para não se tornar a culpa Amanhã Então, tipo, meu A gente dá um exemplo legal hoje Para não olhar daqui cinco anos E ver os nossos fãs Tipo, fazendo merda Igual a gente Poderia ter feito Que influencia Com certeza Sim Então, tipo, meu Você tem que preservar um lado da sua vida Mas vale muito a pena Porque a gente está dando um exemplo para muita gente Então, é muito bom a gente poder passar um exemplo bom, sabe? Mas tem que se cuidar muito E ele, sei lá Deve ter sofrido É, ele se perdeu Mas eu garanto que hoje Que ele, pelo menos eu acompanho ele assim Ele parece até estar mais saudável Mais cabeça Ele deve se culpar um pouco pelas coisas Mas acho que faz parte de um aprendizado De uma carreira Eu boto uma fã desse moleque Eu sempre gostei muito Desde que sempre E acho que São coisas que vão acontecendo E não julgo Eu realmente não julgo Porque só ele deve entender o que ele passou Tudo muito novo Muito cedo Deve ser meio Pô É uma parada mundial Deve ser bizarro, assim Deve ser bem bizarro Na cabeça de uma criança Praticamente Então, eu não julgo Mas eu acho que Tem que ter esse lance de bom exemplo Porque você Está fazendo som para a galera mais nova Isso é referência de muita coisa Por hoje é só com vocês Mas na quinta-feira Às 18 horas Tem mais Banda Fly A gente vai fazer mais brincadeiras Aqui com vocês Combinado? Show Combinado Então não percam, hein O ponto pop De quinta-feira às 18 horas Mistérios eu vou desvendar Problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de...